Música Os agentes comunitários de saúde tem toda uma luta nacional que durante um determinado momento da história desses profissionais o Congresso garantiu que os municípios poderiam efetivá-los ou seja, eles se tornarem servidores públicos municipais e eles ficaram nessa situação de insegurança de lá pra cá eles iam lutando gestão a gestão pra que isso acontecesse e quando eu assumi eu fiz o compromisso de que eu faria tudo para concretizar esse sonho É um dia histórico pra nossa categoria aqui no Grupo Fim que esse projeto a gente vem sonhando com ele há praticamente uns 15 anos e a prefeita Josi, como sempre parceira da categoria desde a época de deputada se sentiu na obrigação mas no desejo de ajudar a categoria como sempre fez lá em Brasília Vocês não estão entendendo o tamanho da alegria dos agentes de saúde do município de Grupo Fim Já havia lutas, já conheci o trabalho das meninas que já atuavam e a gente, quando eu entrei, também fiz esse papel estar junto com elas na luta e que hoje a gente está aí conseguindo esse benefício Ela se preocupou em nos regularizar em reconhecer o nosso trabalho na comunidade Pedindo ao servidor público municipal que acolha a nossa comunidade com carinho e com respeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL